2019 começou. Mais do que em anos anteriores, nós, brasileiros, começamos o ano com uma grande expectativa de mudanças. Um novo governo federal. Novos governos estaduais. Um novo congresso. Expectativa e ansiedade para a plena recuperação da economia brasileira. Para alguns, teremos mudanças urgentes e necessárias. Para outros, retrocessos indesejáveis. Para a Brasil Conference 2019, nosso lema é Juntos Somos Mais. Porque o Brasil Somos Nós, brasileiros. Porque só nós podemos, juntos, determinar o que queremos ser. Já avançamos muito ao longo da história. E podemos ser mais. Nós acreditamos. E você? E você? E você? E você? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri